E hoje a gente tá aqui no Winter Summerland pra jogar o que? Minigolf. Eu sou o Wilson do canal Passagem para 4. Vem com a gente que eu vou te mostrar como funciona aqui. Oi gente, o primeiro ponto que eu quero falar pra vocês é que o estacionamento aqui é pequenininho, tá? Então é esse pedacinho só aqui e ali do outro lado também tem um pedacinho, mas não são muitas vagas, tá? Aqui do Winter Summerland Mini Tour Golf. Ele tá aberto das 10 às 10. Você tem algumas opções pra vir jogar no Mini Golf aqui da Disney, seja no Fantasia ou seja aqui no Winter Summerland. Bom, pra jogar você pode ir pagar aqui diretamente, né? Em um dos locais de Mini Golf, né? Que é o Fantasia ou aqui o Winter Summerland. Você pode ter o Animal Pass, onde você tem incluso o Water Park e daí você pode vir também jogar aqui. Ou você pode, quando você comprar os ingressos pra vir aqui na Disney, nos parques normais, você incluir o Water Park, também tá incluso a vinda aqui no Mini Golf. Já estamos equipados aqui com todos os nossos apetrechos, que é o taco, a bolinha, cada um pega a bolinha de uma cor pra você poder jogar o percurso. O nosso painelzinho aqui com os resultados que a gente vai colocar, né? De quantas tacadas pra acertar. E vamos lá, vamos jogar. E tá nevando na Flórida, gente! E tem uma máquina de nevar ali. Pra começar a brincadeira, você tem que escolher se você vai jogar no Winter ou no Summerland. Nós vamos jogar no Winterland. E o percurso completo são 12 etapas, como essa aqui, ó. Essa é a etapa número 1, então são 12. Aqui é a primeira. Lá onde a Isadora, o Caio e a Juliana e a Luísa estão já é a segunda e assim sucessivamente. É o Winter Summerland. É o Winter Summerland? Acho que é. A gente faz qualquer coisa pra ter o Winter aqui na Flórida. Mas tá bem Winter. Não, é por isso que eles fizeram o Winter Summerland, meu filho. Porque nessa Summerland, o Winter é só fake, é só assim, ó. É fake, ó. Só neve fake. Só neve fake. O calor tá pegando. Vamos ver qual que é a temperatura aqui, ó. 88 Fahrenheit. Ó, e nesse aqui, quando você bate e passa ali por baixo, sai fumaça da fogueira. Ó, o Winter continua no Ano Novo. Saindo o Natal e indo pro Ano Novo. Mas esse aqui é pra jogar rock, ó. Qual que é o problema aqui? Que, tipo, se você estiver num grupo muito grande, as pessoas ficam aqui esperando você terminar suas tacadas pra jogar. Então você tem que ir agilizando, né? Ó, esse aqui se bater e for lá no último, é o best shot e cai dentro. Eu consegui, vamos ver. Uou, 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 uou. Uh, vai cair no último. Uhul. Ó, ela sai por aquele buraquinho ali. E, uh, uh, vai, vai. Ó, quase. Uhul. Isso é difícil, hein? Você tem que passar dentro do castelo? Vamos ver, vai. Ninguém conseguiu, vamos ver. Praquinha. Uhul. Vai escorrer ali pelo lado. Tem que passar dentro do castelo, esse é difícil. Parou lá, ó. Você é a nossa esperança de acertar no castelo. Vai. Puta, foi parar lá na outra pista. Volta, volta, não valeu. E ainda vai acertar lá de primeiro na outra. Ah! Segunda tentativa que eu não filmei, ele aceitou, olha lá. Ah! Duas. Duas. Não, foram duas tacadas e dois buracos. Foi uma? Não, foram duas tacadas e dois buracos. Esse valeu por ter que multiplicar. E aí, vai lá. Tenta aí, porque aqui é ali. De primeira. De primeira. Vai. Vamos lá. Ó, ó. Ó, quase. Vai voltar, vai voltar. Vai, vai, vai. Nossa, jogou lá no mato essa. Essa tem que acertar no snowman e ele cospe a água depois ali, ó. Vai cair, vai cair. Ah, a fada de açúcar encontra aqui, olha que linda, eu adorei a dos doces. Tem uma lareira ali de Natal, ai gente, essa parte é linda. Quem é que tá ali? O Pai Noel. Ah, olha ali, gente. Ó, ó. Ele sobe e desce, então tem que tomar cuidado pra conseguir acertar. Tá, eu acho que eu vou conseguir. Você vai conseguir? Vai. Uh, uh. E aí? E aí? Ah! Vai descer tudo? Dá licença. Final, e aí? Esse é o último do percurso. Uh! Esse é o último. Ó lá, ó, e acabou. Ah, esse é o do summer, Caio. Não, esse aí é do summer, esse aqui é o do winter, é o Papai Noel, dando tchau. Aí ele come a bolinha. Gente, olha aqui que coisa mais linda essa árvore aqui no final, com estrangulinho. E aqui é o final do percurso do summer, ó, que legal. O summer também acaba no Natal. Gente, eu adorei esse percurso. É muito mais legal. Esse mini-golf é muito mais legal do que o fantasia. Então, se você quer vir conhecer um mini-golf, eu recomendo que venha conhecer esse daqui. Pode jogar o winter, pode jogar o summer, mas é muito legal. É tudo de Natal, uma graça. Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui se você quer vir e até a próxima. Tchau! Dá tchau aí, Lulu! Tchau, tchau! Tchau, tchau.